que 91% dos estudantes do mundo inteiro estão com suas atividades presenciais interrompidas. Parte sem nenhuma atividade de ensino, parte com atividades na modalidade remota. É a maior interrupção do ensino presencial da história a que se tem em conhecimento. Nem gripe espanhola foi o contexto mais localizado, não foi tão rapidamente disseminado pelo mundo. Então a gente vive uma situação bastante inédita em escala global. E a própria Unesco enfatiza nos seus materiais de divulgação e de orientação para a educação em tempos de pandemia um aspecto bastante importante que é o fato de que quase metade dos estudantes no mundo não tem computadores em casa. Ou seja, falar de ensino remoto nesse contexto não se deve limitar ao entendimento de que tudo nós devemos fazer pela internet. Porque o mundo ainda é bastante desigual em suas múltiplas regiões e cada região lida com problemas muito particulares. Recentemente estive conversando com um colega nosso da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que é uma universidade rural. E para eles existe um problema bastante sério que é o não acesso à internet nas residências de boa parte, um número bastante significativo dos alunos. Então nem que você disponibilize computador. Se você não tiver como levar a internet, fazê-la alcançar a casa dos estudantes, discutir soluções remotas online, é uma utopia. Então a gente tem particularidades em muitas regiões que precisam ser bem consideradas. Desde fevereiro aqui no Brasil, quando começou os problemas mais graves aqui no nosso país, o grande debate que surgiu aqui foi suspendemos aula ou fazemos um ensino remoto emergencial? Eu estou usando uma expressão que é a que parece que mais se consagrou na literatura. Alguns, como o caso do ITS, que tem utilizado a expressão de atividades não presenciais. Outros falam em educação à distância, o que é um problema, o uso desse termo nesse contexto. Mas o fato é, para muitas instituições, especialmente no Brasil, para as públicas, se depararam com um debate que foi interrompemos as atividades ou fazemos uma atividade remota emergencial de alguma maneira, pelos meios que for possível. Até meados de abril, a discussão era essa. Se fazia ensino remoto ou se sustentia as atividades de ensino para fazer a reposição num período posterior. E por que isso acontecia até meados de abril? Porque não se tinha no horizonte ainda, de maneira clara, o período em que nós teríamos que fazer as interrupções das atividades presenciais. Por quanto tempo as políticas de distanciamento social iriam imperar nos nossos cidades, estados, no país e por diante? Isso ficou claro, qual era o contexto, de fato, da pandemia? Com a publicação de um artigo na revista Science, em especial, do dia 14 de abril de 2020, que foi a primeira estimativa de duração e de taxa de contágio do que aconteceria em relação ao novo coronavírus. E o que esse estudo mostrou? Que era muito provável que nós tivéssemos um longo período necessário de distanciamento social, que depois, quando voltasse ainda, a gente teria que fazer novos períodos de quarentena intermitentes para lidar com novas ondas de contágio que viriam a acontecer, e que o retorno a uma atividade presencial iria demandar, ou vai demandar, ou está demandando, medidas sanitárias para minimizar risco de contágio. Então, esse estudo, ele colocou uma pulga atrás da orelha e da comunidade no mundo inteiro, né? Que a pergunta é, quando a gente vai voltar à nossa vida, como ela era antes de iniciar essa pandemia? A resposta apresentada pelos especialistas dessa área é quando tiver vacina. E o dia todo, não, né? Todo dia, pelo menos, eu recebo notícias em alguns jornais, em algum portal, dizendo, ah, acharam uma vacina agora que está dando certo, estão testando. Agora chegou a vacina produzida em Oxford, veio para o Brasil para teste. Enfim, estão sempre anunciando pesquisas. Só que pesquisa clínica para essas coisas, ela é bastante complexa, tem muitos níveis, depende de você fazer um estudo, depende de outro estudo, replicação direta, replicação sistemática, multi-sense, enfim, tem uma série de estudos até você ter uma vacina segura e efetiva. No último levantamento que está publicado, da data de 26 de maio, agora, poucos dias atrás, uma semana atrás, foi feito um levantamento sobre os estudos que estavam ocorrendo sobre vacinas, qual é o status da coisa no mundo. E aí a conclusão de uma semana atrás, basicamente é que apesar de poder ser considerado como o maior esforço da comunidade científica internacional que é tentar chamar a vacina para essa doença, um tratamento para ela, nós ainda não temos resultados em testes clínicos com humanos que indiquem que temos uma vacina segura e efetiva. E considerando o ciclo de produção de vacinas, a chance de a gente ter isso para 2020 é muito remota. Então nós estamos falando de algo que provavelmente talvez venha em 2021, talvez venha em 2022. Até lá vai exigir da gente uma série de ações que é, se nós quisermos voltar a fazer atividades presenciais sem vacina, vamos precisar eventualmente fazer quarentenas intermitentes, ou seja, temos atividades presenciais suspende para um novo período de distanciamento social, para que depois a gente volte a ter atividades presenciais. Vamos ter restrições sanitárias diversas nas instituições de ensino. Vamos ter que fazer mudança no layout dos espaços físicos dentro das instituições de ensino. Vamos ter que diminuir a quantidade de alunos dentro da sala de aula. Vamos ter que adotar uma série de procedimentos sanitários para minimizar risco de contágio. E além de ainda viabilizar teste, rastreio, políticas de isolamento e uma série de políticas públicas para viabilizar que a gente esteja presencialmente nos campos. Diante de tudo isso, que é o prolongamento desse período sem ter vacina e de que mesmo pensando na hipótese de voltar presencialmente, a gente vai ter uma série de restrições, a gente se depara agora com quase que uma necessidade de pensar em remotizar, se não tudo, que talvez seja inviável, mas ao menos parte das nossas atividades de ensino para esses períodos, pelo menos, de quarentena intermitente e para diminuir a quantidade de alunos necessários dentro do campus ou circulando pelos campos durante o período de atividades presenciais enquanto não tivermos vacina. Então, a gente já não está discutindo fazer um, dois meses de aula remota. A gente está discutindo, provavelmente, o nosso funcionamento em 2020 e talvez em 2021. Alguns, menos otimistas, chegam a dizer até 2022. Algumas universidades pelo mundo, como a Universidade de Cambridge, já anunciou que até o ano que vem não tem mais aula presencial, exceto para uma outra atividade com várias restrições sanitárias. A Universidade da Califórnia também já decretou o mesmo. A Universidade de Manitoba, no Canadá, também decretou o mesmo. Ou seja, muitas instituições de ensino, em especial essas de ensino nível superior, têm indicado o não retorno presencial, já estão se planejando para isso, para não voltar presencialmente ao longo de 2020. Ou seja, a gente está falando de algo que vai perdurar no tempo. Então, a discussão que está em pauta agora não é mais substituir a atividade presencial pela remota, se faz ou se não faz, como se fosse um problema de ficar algumas poucas semanas de improviso. Então, não é um problema para duas semanas, três semanas, um mês, dois meses ou três meses. Nós estamos falando do nosso funcionamento, pelo menos com bastante segurança já, para 2020. Em 2020, a gente vai ter que avaliar como fazer, como lidar com a situação. E por que isso? Porque qual seria o custo para a gente de fazer uma interrupção das ofertas de condições de ensino que sejam acessíveis e de qualidade por um longo período? Por exemplo, em 2020, não ter atividade de ensino? Qual é o custo disso para a sociedade que vai deixar de receber os técnicos, que vai deixar de receber os profissionais, os profissionais de nível superior, durante um ano inteiro? Qual é o custo disso para a vida dos estudantes e suas famílias, para os professores de instituições de ensino? Então, parece que, pelo menos, nesses níveis de formação, que estou falando já lá do ensino técnico, médio, profissional, ensino superior, nesses níveis tem um custo social muito alto. A gente sabe que a educação é a melhor maneira das pessoas crescerem ou prosperarem em termos de condições de vida. A melhor forma da pessoa sair da classe E para D, da D para C, da C para B, B para A, é subir no nível educacional. Então, assim, segurar a educação das pessoas por um ano no país provavelmente vai ter um custo, que eu não sei nem como se calcularia esse tipo de coisa, mas um custo exorbitante para os estudantes, para as suas famílias, para os professores, instituições de ensino, enfim, para toda a sociedade. Dado isso, parece que há quase um consenso em termos da necessidade da gente precisar remotizar as condições de ensino. Dentro disso, o primeiro grande debate que surge é ah, mas não queremos fazer cursos com ensino à distância. Primeira coisa a deixar claro, fazer ensino remoto nas condições que a gente tem não é ou não equivale a fazer ensino à distância, ou educação à distância. A educação à distância é uma área que tem um desenvolvimento desde 1870, passou por várias gerações, na nossa terceira geração, pelo menos agora, com os recursos online de ensino, que tem toda uma tradição, uma lógica, uma sistemática que é diferente da gente pegar um ensino que é presencial e adaptá-lo de uma dada maneira para viabilizar esse ensino agora num contexto em que não está sendo possibilitado professor e alunos juntos, ou no mesmo ambiente físico, pelo menos. Podemos ficar juntos online, mas não fisicamente. É diferente, não é a mesma coisa. E por que não é a mesma coisa? Algumas indicações. Primeiro, temos marcos legais para EAD. Nós não vamos conseguir remotizar o ensino atendendo aquilo que é exigido legalmente para fazer um EAD. Além disso, quando a gente fala de uma educação à distância, eu estou falando de uma educação que presume que eu tenho materiais e recursos que são planejados para viabilizar, que as pessoas aprendam nessa condição à distância. Isso é planejado, é organizado. Além disso, eu tenho garantia nesse tipo de oferta de condições de acesso a materiais e recursos. As instituições, muitas vezes, dependem de polos para poder viabilizar, que a pessoa tenha acesso até ao computador, que às vezes não tem em casa. Eu preciso de formação de professor e estudante para o uso específico dos recursos. Não se aprende a usar o Moodle do nada. Não dá para presumir que o aluno sabe usar ou que o professor sabe usar. O Moodle ou qualquer plataforma que seja. Eu preciso também, uma coisa super importante, que é ter infraestrutura de apoio e de suporte técnico para garantir que o sistema funcione. Não basta de expor os recursos. Eu preciso de alguém que saiba cuidar de tudo isso. Aqui, por exemplo, nós temos o Guilherme conosco cuidando, assessorando para que tudo funcione. Se ele não estivesse presente, será que a gente conseguiria lidar com tudo isso? Eu já fui treinado anteriormente, outro dia, aqui na plataforma por ele e pela Daniele, para aprender a usar esse sistema que eu não domino. Então, eu preciso desse suporte, dessa garantia para viabilizar que a coisa funcione bem. Isso é o que é mínimo esperado quando eu falo em educação à distância. E o interessante, se a gente fosse para o ensino à distância, por mais que eu sei que muitos têm experiências bastante controversas com o tal do EAD, alguns experiências muito ruins, acham que não funcionam, e o discurso muito é acho que não funciona, não acredito. Isso é uma experiência casual nossa, mas que quando eu olho para a literatura que está publicada sobre o ensino à distância, indica que um curso bem planejado, bem executado, bem cuidado, com um bom cuidado pedagógico, ele garante uma formação tão boa quanto no ensino presencial. O que acontece? Tipicamente, os estudos que são publicados e que se produzem esses dados são nos melhores programas de EAD que estão preocupados em se avaliar. muitos cursos ofertados, não se preocupam em se avaliar. E aí, às vezes, oferecem cursos não tão bons quanto aquilo que a literatura já mostra que poderia ser. Tudo bem? Então, existe um EAD que é a da literatura científica, bem sistematizada, e que mostra que ela é bastante efetiva, e talvez uma prática muito disseminada no mercado, que são cursos talvez não tão bons. Mas o fato é, uma boa EAD funciona, e funciona muito bem. Agora, ninguém tem a ilusão de que é possível ensinar tudo via EAD. Um exemplo, aprender a fazer os pontos em ferimento de alguém. Se você só assistir cursos online e fizer exercícios no Mudo e tudo mais, eu duvido que alguém aprenda a técnica cirúrgica de botar o pontinho e tudo mais. Eu preciso de treino, eu preciso de um outro tipo de prática que hoje não temos tecnologia para viabilizar. Pelo menos hoje não dá. Então, tem objetivos de ensino que não são possíveis hoje de serem ensinados via EAD. Além disso, a vida dentro de um contexto de uma instituição de ensino, ela é muito fértil em termos de aprendizado que estão para além dos objetivos curriculares. A gente aprende a interagir, a lidar com o outro, a cooperar, a estudar, a lidar com o conhecimento, a ir na biblioteca. Enfim, a gente aprende uma série de outras coisas que não estão previstas, às vezes, nas disciplinas. E isso, se não é bem cuidado, certamente a gente perde, perde bastante. Tudo isso para dizer o quê? Quando a gente fala em ensino remoto e emergencial, nós estamos falando de uma condição tipicamente improvisada, nada planejada, sem dimensionamento das condições de acesso de recursos, ou seja, eu coloco a condição, mas eu não sei se meu aluno vai conseguir chegar nela. não sei se eu tenho recurso para viabilizar o que eu gostaria de fazer. Eu não fui preparado para fazer isso como professor ou o aluno não foi preparado como aluno. E eu não tenho uma infraestrutura e nem suporte para poder viabilizar as coisas acontecerem. Por que foi cunhada essa expressão do ensino remoto e emergencial? Porque de janeiro para fevereiro, para março, que foi o período em que a maior parte dos países interromperam suas atividades de ensino, em muitas instituições, foi da noite para o dia. Dez horas da noite a gente estava tendo aula presencial. A turma das sete e meia da manhã começou a aula remota. Professores sendo comunicados por SMS para não ir ao trabalho no dia seguinte e para fazer sua aula pela internet com os alunos. Relatos vocês procurarem nos jornais que foram publicados nessa época de professores desesperados, alunos perdidos, enfim, ninguém sabendo direito o que fazer. Ou seja, ninguém parou para pensar sobre isso, a estruturar o que fazer, mas simplesmente a gente começa a fazer. Uma coisa do fazer sem refletir sobre o próprio fazer, que no caso da educação pode nos levar a algo bastante problemático. Agora, veja só, esse ensino remoto e emergencial tal como está apresentado, será que ele garante uma qualidade do que um bom curso EAD poderia garantir para a gente? A resposta que a literatura vai indicar é provavelmente não. Fazer as coisas de maneira improvisada, sem ter um bom planejamento, elaboração de material, preparação das pessoas e infraestrutura para isso, a chance disso dar certo é muito remota. Remoto a chance de dar certo ensino remoto, emergencial e improvisado. E a estimativa que se tem é de que os resultados sejam equiparáveis a cursos ruins de EAD. Ou seja, um curso muito mal planejado, muito mal organizado, provavelmente é algo próximo a isso que nós vamos ver. Agora vem o problema para a gente. se para quem começou do dia para a noite a trabalhar com ensino remoto e emergencial isso aqui era uma realidade, para as instituições que agora já vislumbram que nós ficaremos em atividades remotas num contínuo de tempo maior, não dá mais para a gente ficar simplesmente no improviso e correndo, feito doido, atrás das nossas disciplinas, improvisando atrás de improvisos. O que nós podemos avaliar? Que talvez EAD e ensino remoto e emergencial, como aparece essa representação, essa tábua com duas setas, eu queria indicar isso. EAD e ensino remoto e emergencial não sejam categorias dicotômicas, separadas, uma totalmente diferente da outra, mas extremos, para a gente, de pelo menos quatro variáveis. Eu posso avaliar naquilo que eu estou fazendo na minha instituição em termos de grau de planejamento de como as coisas foram feitas. O quanto a gente parou para pensar sobre como fazer a coisa acontecer. Então, eu posso ser mais planejado ou menos planejado. O quanto nós estamos garantindo condições de acesso, de viabilidade para os alunos e também para professores. O quanto estamos formando as pessoas para poder lidar com essa condição. E o quanto oferecemos infraestrutura e condições de suporte para que as pessoas trabalhem. Tudo bem? Então, o contínuo entre essas quatro coisas vai indicar onde nós estamos no momento. Com esse prolongamento no período de tempo que ficaremos em atividades remotas, eu precisaria estar mais planejado, garantir melhor as condições de acesso, de formação das pessoas e dispor melhor condição de infraestrutura e suporte. Não é mais para uma semana ou um mês. É para a gente, pelo menos, trabalhar ao longo deste ano. Tudo bem? Então, o problema para a gente agora é tentar fazer esse ensino remoto emergencial ser o menos improvisado e ser o mais inclusivo e com mais qualidade possível que a gente possa conseguir. Eu tenho entendido, pelo que eu tenho lido, que viabilizar o ensino remoto emergencial, mas que seja, de fato, acessível e que tenha qualidade, vai ser um dos maiores desafios das instituições de ensino dos últimos tempos. No caso, nós, que somos instituições públicas, lidar com restrições orçamentárias, lidar com as condições que a gente já tem e ter que fazer toda uma adaptação para um novo modo de funcionamento vai requerer uma ginástica da gente de pensar as coisas, de adaptar a nossa realidade para essa nova condição que a pandemia nos impõe e dificilmente a gente fez algo próximo a isso outrora. Algo que, para mim, marca bastante também, dia 2 do 6 agora, então, poucos dias atrás, o professor Roberto, que é ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecido por suas contribuições para a educação, ele tem uma leitura bastante marxista da educação, do ensino superior e tudo mais, ele publicou um texto num jornal que é bastante conhecido como um portal da esquerda, com o título, inclusive, bastante provocativo, chamado Universidades Públicas, Aulas Remotas de Desassírio da Ameaça Neofascista no Brasil. E o que ele apresenta? Ele faz uma leitura de educação no país hoje e o resumo dele é não temos alternativa hoje que não ir para ensino remoto. O problema é o que nós vamos aceitar como ensino remoto a ser adotado por cada instituição de ensino. Os desafios que ele apresenta são, primeiro, garantir a universalização de acesso à internet, nós temos leis que indicam políticas públicas que deveriam fazer essa garantia, deveríamos garantir uma renda mínima para estudantes que precisam para ter condição de poder estudar, que o auxílio emergencial fosse também viabilizado para estudantes e também garantir as condições de autonomia e das condições de trabalho nas universidades. São três prerrogativas que o professor Roberto apresenta de maneira clara indicando. Esse é o ensino remoto que eu acredito, por exemplo. E eu estou trazendo o exemplo dele aqui como um representante de uma aula que certamente se oporia ao ensino à distância em outros contextos, mas que estamos em um contexto de emergência. Para fazer um pouco essa leitura, vamos olhar para exemplos de alguns outros países. Vou trazer dois aqui. China, diante da condição de pandemia, logo no início de ano, algumas decisões em termos de políticas públicas com efeitos sobre as instituições. Primeiro, fizeram uma baita ampliação do acesso público à internet, fizeram o sinal de internet chegar em áreas rurais, por exemplo, para garantir acesso remoto para os múltiplos níveis de ensino, tentando universalizar o acesso às condições online. Fizeram a ampliação da capacidade de plataformas educacionais. Eu não sei se está no caso da UFSC, mas no caso da UFSC, por exemplo, eu não consigo hoje, dentro do meu Moodle, usar o recurso que eu poderia dar aula online, por exemplo, e gravar a aula. Eu não posso gravar as aulas porque essa função está desabilitada, porque os servidores não têm capacidade para isso, dos professores gravarem todas as suas aulas. Então, enfim, temos condições, capacidade nas próprias plataformas que já existem para atender essa nova demanda, que não é mais apoio ao ensino presencial, mas é usá-lo mais intensivamente nesse ensino remoto. também investiram pesado em orientação e formação de professores para isso, também garantiram, no caso deles, em especial, que não é um país tão democrático, garantir que os professores pudessem decidir sobre as adequações já serem feitas nas disciplinas, ampliar o trabalho de segurança nos sistemas online, foi um problema que em alguns níveis de educação mais básica aqui no Brasil, tiveram casos bastante delicados, tendo de pornografia, invasão e tudo mais, no que foi feito por algumas secretarias de educação, garantir o suporte psicossocial a professores, alunos e servidores, e também cursos no formato remoto para as pessoas sobre como lidar nesse contexto de pandemia, ensinando a gente a se comportar na pandemia, ensinando a estudar em casa, ensinando os hábitos quando precisa sair de casa e por diante, ou seja, eles investiram pesado em termos de políticas públicas para viabilizar condições para as universidades. Um segundo exemplo que poderíamos trazer é o caso do Canadá. O Canadá apresentou cinco linhas de auxílio aos estudantes em função da pandemia. Primeiro deles, todo estudante que precisa pode requisitar 1.250 dólares ou pode ser 2.000 se você tiver algum dependente ou se for uma pessoa com deficiência para poder te ajudar a manter no período de pandemia. Além disso, se você tiver condições, possibilidades de ajudar em serviços essenciais de Estado, você ainda vai ganhar uma bolsa de mais 5.000 dólares. Além disso, ampliou-se o acesso ao financiamento estudantil. Além disso, enquanto vigorar a pandemia, ninguém paga o financiamento estudantil, só paga depois. E, além disso, estabelecer uma política que cada instituição de ensino é responsável pela garantia de acesso aos cursos remotos, leia-se, acesso a computador e internet de alta velocidade. Ou seja, todos esses dois exemplos que eu apresentei e também na análise mais geral que a gente está fazendo até aqui, indicam que políticas públicas maiores para além das nossas instituições são uma parte essencial para a gente garantir a continuidade de uma educação de fato acessível e de qualidade agora adaptada a esse novo contexto que é o nosso ensino remoto. Tudo bem? Essa é uma leitura um pouco de cenário. Ou seja, a gente não está numa ilha, dependemos também de outras políticas públicas mais amplas para garantir que nossas atividades cheguem até o aluno, produzam aprendizagens enriquecedoras de qualidade que cheguem a todos eles sem exceção. Agora vamos olhar para um outro componente que é dentro da instituição de ensino a concepção que a gente tem sobre o que é ensino, o que é aprendizagem ela é uma condição básica para a gente pensar o que a gente está entendendo por ensino remoto. E aqui começa uma das grandes preocupações minhas sobre aquilo que tem acontecido de maneira sistemática nas instituições de ensino. Vamos pegar um primeiro cenário uma primeira concepção de ensino para avaliar o que seria isso. O que é essa concepção? Ensinar é transmitir conteúdo ou seja, eu estou aqui como agora falando para vocês matéria dada. Tudo bem? Eu falei quem ouviu ouviu quem não ouviu não ouviu mas a matéria foi dada depois vou cobrar de alguma maneira e vocês se virem para entender o que eu falei para vocês. Se eu entender que ensinar é transmitir conteúdo e junto a isso ainda assumir duas premissas que é que todo mundo está tendo acesso a essa condição de poder me assistir e que todos têm condições agora não só materiais mas também psicológicas e tempo para poder estar aqui presencialmente assumindo essas três condições eu poderia simplesmente gravar a aula ou transmitir no horário de aula normal faço as transmissões aprendo a usar um Zoom Google Meet ou algum outro programa que viabilize isso e o resto a gente vê depois ou seja professor falando no horário de aula disponibilizando para o aluno poder assistir isso considera-se que eu estou fazendo ensino tudo bem? Nesse contexto eu estou entendendo que ensino é transmitir conteúdo que as pessoas estão tendo acesso estão em condições se eu ensinar o professor a usar um programa desse eu garanto que a educação está acontecendo certamente essa é a forma mais barata de fácil execução mas que certamente não garante qualidade de ensino não garante acesso e me parece bastante incompatível com o nosso papel enquanto instituição de ensino isso eu acho que se aplica para qualquer nível mas discutir uma formação técnica profissional de nível superior com base em educação conteudista é algo que já está pelo menos na literatura superado há muito tempo mas qual é o problema que está em jogo por que eu estou destacando isso? porque ainda é a concepção que vigora em grande parte das instituições de ensino então o que acontece? nas instituições certamente tem aquelas disciplinas aqueles cursos que ainda são muito conteudistas isso se aplica de maneira geral para todo quanto é tipo de instituição isso ainda faz parte da realidade educacional brasileira a gente ainda não superou esse tipo de educação que já é denunciada pelo menos desde Paulo Freire Darcy Ribeiro Anísio Teixeira enfim grandes nomes da educação brasileira já denunciavam esse tipo de prática como um problema muito sério a ser enfrentado e nós ainda continuamos a ter esse problema em grande parte talvez porque talvez nos cursos de licenciatura menos mas em especial quando a gente fala da formação dos professores no ensino superior e aí eu me refiro a mestrado e doutorado que tem como papel formar cientistas e professores de nível superior em especial esses programas tipicamente não investem em formação de professores a gente ainda perpetuar as práticas que já existem porque a gente não para para formar professor nesse país e às vezes os cursos de licenciatura reproduzem esse modelo isso não é tão generalizado porque tem curso de licenciatura excelente que possibilita aos professores não precisa nem estar falando de ensino conteudista aqui como um problema muitos professores que passaram por curso de licenciatura talvez tenham muita clareza do quanto isso é problemático e aí diante disso se ainda tem ensino conteudista se a concepção ainda vigora nós vamos ter que brigar agora com duas coisas a primeira que é a superação desse entendimento de educação e a segunda que é não aceitar que esse tipo de concepção oriente as decisões que a gente vai tomar em termos de ensino remoto pela alta chance de que se a gente fizer isso o que nós vamos fazer é simplesmente deteriorar ainda mais o ensino que às vezes no presencial já é um pouco precário tudo bem? então assim temos um problema muito sério aqui se eu entender que ensinar é transmitir conteúdo o que que seria um outro caminho mais difícil mas considero que mais necessário a gente seguir um caminho mais compatível com aquilo que a literatura sobre educação sobre formação profissional sobre educação ensino médio ensino técnico ensino superior indica como caminho isso envolveria da gente sair do improviso que é simplesmente achar que tem que dar aula transmitir aula para a gente de fato construir condições de ensino para os nossos aprendizes agora esse raciocínio de como chegar e fazer algo efetivo para o aprendiz ele passa antes por algumas condições básicas que são condições que não competem o professor na sua disciplina são condições que tem que ser garantidas pelas instituições de ensino propriamente e o que que seria isso minimamente tentando reduzir isso em 10 passos primeiro garantir que a gente escute as pessoas para tomar a decisão numa instituição então que os estudantes sejam ouvidos que os professores sejam ouvidos que a gente garanta que tem informações suficientes para orientar a decisão o manual da OCDE por exemplo sobre o enfrentamento a como lidar na educação com essa pandemia a primeira coisa que eles indicam é isso precisamos criar comissões constituídas por representantes de todas as instâncias possíveis para garantir que a cada passo que a gente dê a gente esteja ouvindo quem precisa ser ouvido então o primeiro passo indicado nos manuais nas indicações sobre isso está aqui segundo passo garantir que a gente tem um entendimento o que ensinar e eu não vou nem propor uma definição de ensino de aprendizagem aqui porque a partir da orientação pedagógica de diferentes entendimentos mas o básico comum é entender que ensinar não é transmitir conteúdo ensinar o aprendiz desenvolver novas habilidades repertórios competências condições para ele agir sobre o mundo no qual ele se insere de uma maneira mais efetiva a que produza transformação social enfim podemos definir várias formas mas o importante é entender que não é um problema de viabilizar que o professor transmita a aula tá segunda coisa garantir uma boa caracterização das condições de todos os envolvidos aqui entra algo que está bastante claro no diagnóstico que a gente tem feito das instituições no Brasil que muitas começaram a tomar decisões sem fazer um diagnóstico ou seja transmite a aula online aí descobre que 60% dos estudantes não tem acesso ao recurso e aí o que faz agora talvez se a gente tivesse avaliado isso melhor a gente tivesse dimensionado de uma outra maneira outra coisa será que é viável indicar para os professores e alunos que as aulas e as atividades de ensino tem que ocorrer no horário de aula será que é viável manter todas as disciplinas de um curso será que precisamos talvez de redimensionar a distribuição de como funcionam as disciplinas para essa nova realidade será que dá para contar no ensino com atividades síncronas professor e aluno transmitido ao mesmo tempo é viável esse tipo de conexão para as pessoas ou seja se eu tivesse feito um bom diagnóstico das condições dos alunos dos professores eu poderia certamente fazer um planejamento melhor então um bom diagnóstico é a condição básica para a gente poder trabalhar aqui isso envolve também não podemos esquecer as condições dos professores no meu caso eu tenho uma criança pequena divido turnos de trabalho com minha esposa para cuidar de nossa filha eu não tenho condição de trabalhar fazendo as 8 às 18 ininterruptamente porque minha esposa também trabalha como é que eu faço para viabilizar os horários de aula tudo bem e um professor sei lá se eu fosse um pai solteiro com duas crianças em casa em que condições eu estaria para viabilizar essa condição de ensino agora a gente precisa considerar isso cada pessoa que está vivendo uma realidade tem que ser considerada outra coisa não sei quem já teve na família eu já tive pessoas com covid o desespero que é gerenciar as condições para dar suporte ao teu parente ou amigo ou vizinho sei lá o que for a que está mal precisando de ajuda e tudo mais te coloca em que condições para ensinar então como é que a gente vai pensar uma concepção e um jeito de ensinar compatível com a realidade que as pessoas vivem em um período de pandemia quarto item com base nesse diagnóstico estabelecer uma política institucional bastante orientadora sobre o que pode o que não pode o que deveria que talvez não seja que todos possam fazer mas o que poderia ser feito enfim diretrizes que orientem o trabalho agora dos professores e estabeleçam as regras do jogo isso envolve discutir a questão da avaliação como é que a gente vai fazer a avaliação nesse período tem pessoas defendendo a não fazer a avaliação mas a gente não faz a avaliação e como é que faz a progressão no curso das pessoas para o próximo semestre por exemplo então a gente tem que começar a ter claro as múltiplas implicações de permanecer no ensino remoto por mais tempo quinta coisa com base nas definições do que vai ser a política institucional disponibilizar recursos e condições de trabalho essa condição de trabalho pode se referir a questões físicas talvez emprestar computador acesso à internet coisas do tipo e também as condições básicas de orientação para as pessoas tudo isso vai entrar aqui sexta coisa se sabe que estudar remotamente requer um grau de autonomia muito maior para os estudantes e nem sempre as pessoas têm essa habilidade desenvolvida nesse sentido seria bastante importante criar condição para ensinar os alunos a lidarem com essa condição de estudo em casa para tentar maximizar as oportunidades de que ele de fato aprenda então como é que é a questão da disposição do ambiente de estudo os horários as rotinas o que fazer durante a atividade o que deve ser feito ou não deve ser feito enfim tem uma série de aspectos importantes que são importantes em relação ao comportamento de estudar não é algo que a gente nasce sabendo e agora nessa nova configuração é o que a gente tem que desenvolver então precisamos criar condição de ajudar as pessoas a aprenderem a estudar nessa nova condição sétima coisa com base no recurso que nós vamos ofertar as condições de trabalho na política da instituição um trabalho maciço em larga escala de capacitação de professores se a gente utiliza um recurso como o Moodle aprender de fato a utilizá-lo não só a inserir PDF mas usar o recurso o laboratório de avaliação para atividades de revisão por pares aprender a lançar notas fazer atividades enfim vários tipos é uma condição básica agora é um recurso que pode facilitar muito então a gente vai precisar investir maciçamente nessa formação de professores aí sim a gente chega no problema que é do professor para lidar com a sua disciplina então veja antes de eu pegar minha disciplina e ver o que eu vou fazer com ela eu dependeria de ter uma política institucional clara recursos e condições e ter um treino para poder trabalhar esse fluxo obviamente às vezes a gente tem que pular um pouco adiantar e depois volta e faz adequa e refaz mas existe uma lógica aqui que vai ficar muito melhor e menos improvisada ao professor se a gente respeitar esse contínuo de quando as coisas precisam ser feitas junto a isso o gerenciamento administrativo da carga horária de professor o professor que não está podendo ficar em sala de aula o professor que está em grupo de risco como é que nós vamos fazer o gerenciamento de tudo isso tem uma série de questões são desafios a gestão nas instituições de ensino a garantia do suporte técnico pedagógico e psicossocial aos professores alunos e servidores que estão trabalhando como condições básicas e obviamente nunca esquecer que o cenário muda precisamos estar sensíveis do que acontece com as pessoas o que está acontecendo no cenário macrosocial para que eventualmente a gente refine aperfeiçoa os planejamentos que estão sendo apresentados tudo bem? são dez passos básicos para isso além disso nós poderíamos também falar agora eu acho que é o que é mais curioso para uma comunidade eu imagino que tem muitos professores aqui que é para o professor quando ele chega lá naquela etapa de preparar aula o que são concepções que ajudam nesse momento existe uma série de publicações na literatura que discutem por exemplo práticas com base em evidência na educação o que ajuda a ensinar a aprender o que é interessante com a exceção de um item todos os demais valem para o ensino presencial então eu não vou discutir uma coisa com vocês que é uma descoberta nova do ensino remoto são os mesmos princípios que servem no ensino presencial servem no ensino do EAD e agora na modalidade remota também então em especial eu indicaria os trabalhos do professor John Hattier como um indicativo ele tem um livro no Brasil foi publicado como aprendizagem visível para professores ele apresenta lá as revisões sistemáticas com meta-análise da educação do que funciona ou não funciona eu vou tentar simplificar aqui os itens de uma maneira mais fácil com 10 itens primeiro esse é o que vale só para o ensino remoto a base de um ensino remoto e também educação à distância é assíncrona eu não preciso pegar minha carga horária e fazer tudo em aula transmitida tudo em aula gravada a minha aula minhas condições de ensino prioritariamente são oferta de condições para o aluno estudar receber material do aluno discutir com o aluno trabalhar com base nesses materiais mas não é essa interação direta com o estudante não existe educação no mundo que seja síncrona nesse sentido na literatura o que aparece que as aulas ao vivo quando eu boto os alunos juntos para a gente discutir e tudo mais tipicamente deveria ter uma função mais motivacional ou seja eles fizeram alguma coisa agora a gente se reúne para conversar um pouco sobre tudo isso que eles aprenderam discutirem e tudo mais e essa interação se torna uma coisa gostosa e também com uma função de interação entre as pessoas criar contexto para que eles conversem o que acontece se o professor começa a falar na aula inteira e eles só estão ouvindo tipicamente eles ligam eu descobri isso faz pouco tempo eu nunca entrei não sei como é que funciona mas eu descobri que tem um tal de LOL que os nossos estudantes amam e que eles entram em grupos durante o horário de aula em outra aba e ficam jogando lá enquanto o professor vai falando supondo que só de ouvir o professor enquanto joga eles estarão aprendendo o que a gente sabe que não vai funcionar então assim eu preciso ter interação nesses encontros não deveria ser só exposição porque aí talvez fosse até melhor gravar unicamente um vídeo além disso o que funciona muito para que o ensino e aprendizagem funcione garantir o que se chama de formação de serviço ao professor o que é isso está vinculado também lá o que as instituições têm que fazer mais do que eu fazer um curso agora para o que eu estou fazendo vou lá e faço um curso de mudo e volto para fazer o que eu estou fazendo que o curso de mudo que eu faça eu faça na minha no ambiente virtual aqui que eu faça os testes coloque aqui as atividades enfim que eu vá fazendo as coisas na minha própria realidade então isso é a ideia de educação em serviço para isso eu preciso ter professores que estão dando suporte e orientação criando uma rede de apoios com pares com outros professores que vão ajudando a gente a descobrir os segredos de como se utiliza uma plataforma por exemplo terceira coisa que ajuda muito foram lá objetivos de modo claro se você não tiver clareza o que o aprendiz tem que ser capaz de fazer depois da atividade é muito difícil escolher uma boa atividade para fazer de modo remoto então se eu sei o que ele tem que aprender ser capaz de fazer depois da aula tanto melhor para a gente poder criar boas condições de ensino quarto item tentar sempre na medida do possível ensinar em pequenas etapas ou seja não faz muito tempo muito conteúdo ensina um pedaço faz uma avaliação formativa verifica se ele entendeu exige a proficiência do aluno em uma pequena etapa e entenda que alguns alunos podem levar duas horas outro leva quatro outro leva dezesseis é melhor garantir que ele seja proficiente em uma etapa para que então ele vá para uma etapa posterior do que a gente dê continuidade nos conteúdos como se cada aula fosse um tema o fracasso escolar tipicamente ele pode ser identificado nas primeiras semanas de uma disciplina e por quê? porque o aluno não acompanha as primeiras atividades dificilmente ele acompanha as próximas as disciplinas geralmente são encadeadas ou seja se eu garantir proficiência nas pequenas etapas eu aumento a chance do aluno ter sucesso vocês podem observar isso em estratégias com bastante base em evidência que eu chamo de master learning aprendizagem por proficiência ou um antigo sistema chamado sistema personalizado de ensino que são métodos fantásticos de ensino e que viabilizam em pequenas etapas garante que ele entenda para partir para o próximo então ele não vai para outra atividade antes de completar a primeira ensino remoto às vezes tem isso eu posso ter alunos que terminem a disciplina antes do que outros e está tudo bem gente a gente tem a noção do ensino presencial aquela carga horária de sala de aula a gente está em outra condição então talvez o ritmo do aluno seja diferente e isso possibilite eles fazerem mais rápido ou mais devagar o quinto item é para toda atividade que não seja algo que você encontrou presencialmente eles falando falou e saiu e não ter mais registrado o que é para fazer eu preciso para toda atividade do aluno um roteiro que descreva pelo menos o objetivo da atividade ou seja o que ele vai aprender por meio dessa atividade e os critérios da atividade o que é esperado que ele faça tendo roteiros disponíveis aumenta a chance de eles fazerem a coisa certa se você só falar e pedir uma atividade oralmente e morreu a história a chance de eles fazerem ou de fazerem corretamente diminui muito então bons roteiros escritos ajudam muito os alunos a se organizarem e diminui depois no teu whatsapp aqueles pedidos o que é para fazer mesmo professor pode diminuir um pouco isso a sexta dica é para programar as atividades tudo o que você vai fazer considerando o que os alunos já sabem quando entram ou seja o que ele já aprendeu que aluno é esse o nosso grande erro é sempre superestimar o que as pessoas já sabem a gente sempre acha que eles sabem mais do que de fato eles sabem nem sempre mas em geral muitos alunos não tem o que a gente consideraria que seriam pré-requisitos então garantir que ele tem pré-requisitos é como garantir a primeira etapa para progredir e além disso cada turma cada aluno tem seu perfil então uma atividade que uma turma ama outra pode odiar é bom a gente estar atento a isso não é porque em uma turma é uma coisa de um sucesso que a outra por definição vai dar talvez não dê e a gente tem que levar isso em consideração pensando nos nossos alunos a sétima dica é investir pesadamente em metodologias ativas não é investir tanto em expor conteúdo mas em colocar os alunos para desenvolver projetos colocar os alunos para tentar resolver um problema colocar os alunos para lidar com o desafio articular isso com algum aspecto da realidade do momento enfim propor desafios para os alunos costuma ser algo muito mais motivador do que a gente só lidar com a informação lidar com o conteúdo ou repetir dados que a gente apresenta então o quanto a gente conseguir montar um aluno montar um projeto problema lidar com o desafio melhor hoje tem uma vasta literatura sobre metodologias ativas as duas que são mais clássicas que eu recomendo muito que a gente pelo menos procura na internet um texto para ler a lógica da coisa precisa virar um expert nela mas o que é ensinar para o projeto é ensinar com base em problemas ajuda muito a gente pensar quando você me ensina outra coisa que se sabe investir em produção textual do aluno é algo fantástico e a produção textual ela pode ser tanto por escrito quanto a gente fazer uma produção audiovisual porque para o aluno gravar um vídeo ele precisa montar roteiro saber o que vai falar certinho e tudo mais mas que não seja de improviso o que o aluno fala que de fato ele tem que planejar o que ele está escrevendo se for texto usar recursos que facilitam a vida do professor que tem muita coisa para corrigir que é usar recursos de revisão por pares pedir para que um aluno revise os outros dois colegas por exemplo se o aluno resolveu um problema uma ideia alguma coisa que outros dois alunos corrijam o trabalho desse aluno por exemplo tem estudos mostrando que a correção por outros alunos e a do professor ela não é tão discrepante assim tem exceções às vezes dá problema mas em geral é um recurso confiável quando a turma está afim de fazer a coisa acontecer no Moodle por exemplo tem um recurso chamado laboratório de avaliação que viabiliza isso ele é um pouco chato de utilizar mas é perfeitamente possível a gente aprender a fazer uso de recursos desse tipo oitavo item seria ter muita avaliação formativa então por mais que você não queira der nota para tudo que os alunos façam a cada atividade o aluno precisa receber algum tipo de feedback do que está fazendo a pior coisa para o estudante a coisa que mais desmotiva o estudante é ele investir tempo da vida dele numa atividade montar um projeto escrever um textão sei lá o que manda para o professor e não tem retorno disso isso é altamente desmotivacional então garantir feedback para os alunos se não tem condição do professor atender os 60 alunos que estão lá fazendo aquela coisa volta para a revisão para o Paris coloca a monitor na disciplina pede ajuda para o grupo de alunos enfim mas garanta condições de feedback no Moodle tem vários recursos de uso de questionários e o mais moderno que tem lá agora é o H5P que oferece uma série de atividades com conteúdos interativos que vão dando feedback imediatos para os alunos dá muito trabalho fazer mas depois que você faz uma vez você pode reutilizar essa atividade muitas vezes então talvez valesse a pena muito olhar para isso os recursos interativos que o Moodle oferece além da revisão por partes nono item atenção aos alunos que estão com mais dificuldade e não realizam atividades esse é um problema às vezes no ensino presencial a gente até faz chamada mas eles não acompanham o aluno que está faltando muito que não está entregando atividade no ensino remoto e principalmente numa pandemia isso ainda é pior então poderíamos olhar quem não está vindo quem não está entrando quem não está fazendo o Moodle tem um recurso que dá para habilitar para rastrear situações desse tipo então o suporte da instituição poderia oferecer aos professores ajudem a usar isso como que a gente pode usar no Moodle o rastreio dos alunos que não entram dos alunos que não fazem atividade e por fim a dica que eu acho bastante importante é a gente não está sozinho da disciplina que eu ministro na UFSC tem pelo menos em cada outra universidade tem um ou outro professor trabalhando com ela eu tenho certeza que a disciplina em cada um de vocês trabalham tem gente trabalhando com disciplinas equivalentes às vezes na mesma instituição em outro campus ou em outras instituições enfim ou tem professores dividindo turma a gente compartilhar o que a gente vai descobrindo nos ajudaria uma expressão que eu gosto de usar nessa hora que é ganhar terreno então se na minha disciplina eu estou conseguindo preparar para uma unidade uma parte dela algo legal se eu compartilhar para os meus pares de outras instituições isso agora e eles compartilharem o que eles fizeram comigo eu já avanço o terreno mais rápido programar bons materiais de ensino para o formato remoto dá muito trabalho então seria melhor se a gente pudesse ter a colaboração dos nossos colegas para isso eu tenho defendido junto a por exemplo as instituições científicas as quais eu faço parte de criar instantes ou fóruns de professores especificamente para isso agora então professores de tais coisas estão lá compartilhar material seria uma maneira da gente poder avançar muito rapidamente sobre isso em especial entre nós colegas de instituições públicas eu acho que é ainda mais facilitado isso é menos problemático às vezes eu compartilhar coisas e tudo mais enfim a gente tem condições de fazer isso e a gente poderia estar ganhando terreno de uma maneira mais rápida enfim eu falei bastante coisa é bastante informação eu sei que esse vídeo vai ficar gravado disponível para vocês os slides eu também posso compartilhar pergunta o professor Jackson que está ali e o que eu estou apresentando aqui faz parte de um texto que ainda não está disponível a gente espera que seja na próxima semana ou talvez ainda nessa aqui eu e um grupo de pesquisadores subentemos a publicação numa revista indicando esses caminhos todos com bastante detalhes inclusive em relação a avaliação do que acontece com os alunos professores a gente tem até um modelo de documento bastante integrador com uma série de coisas que poderia ser utilizado como base para pensar uma avaliação nas instituições no mais agradeço muito a participação de todos vocês estarem aqui nesse momento e fico à disposição para a gente poder debater tá bom? meu muito obrigado meu e-mail está na tela também e está aberto agora para a gente poder fazer uma boa conversa obrigado a todos quem desejar fazer perguntas pode fazer diretamente ali no chat ou solicitar para fazer por áudio que a gente libera o áudio da pessoa que quiser fazer a pergunta por áudio segundo a pergunta do Guilherme abri o chat aqui como que a gente vai funcionar Daniela? é eu a gente aquele eles podem selecionar enviar perguntas só para você talvez alguns estejam fazendo isso mas no início eu solicitei que enviassem para a gente que daí a gente consegue ir fazendo ela pela ordem você recebeu alguma mensagem só para ti? tá eu recebi então eu vou comentar essa aqui aí a própria coloca aqui na ordem que a gente recebeu para a equipe pode ser? foi a primeira que chegou aqui eu não vou como mandou privado eu não vou ler o nome inteiro do professor tá mas já citei a professora Guilherme não vou ler o sobrenome porque eu não sei se queria ficar privado o nome mas a pergunta dele é em relação a descreve assim uma vez que grande parte da população não tem acesso a recursos remotos computador internet não seria mais justo socialmente falando que se interrompesse as atividades acadêmicas e fossem feitas capacitações e planejamentos específicos para equacionarmos esse outro problema de coisa da pandemia ainda mais em nosso país aqui tem uma preocupação do professor Guilherme que é bastante importante eu acho que quando a gente vai falar de fazer o ensino remoto eu estou presumindo que a gente vai ter que assumir duas variáveis como base fazer um ensino remoto que não seja acessível ou que não tenha qualidade eu acho que é melhor não fazer agora o problema do acesso ele tem que ser dimensionado o dado que a Unesco apresenta que metade dos estudantes do mundo não tem acesso a internet será que ele se replica no IFSC ou na UFSC ou na Federal do Rio de Janeiro ou na escola estadual ou sei lá o que então cada instituição talvez precise partir de dados bastante claros da sua realidade uma das instituições que eu acompanhei a história dela que foi bastante complicada na cidade de Curitiba uma instituição privada eles decidiram fazer o ensino remoto e criar uma política de garantir computador para todos os estudantes quando eles foram adicionar quantos estudantes não tinham computador em casa eles descobriram que era mais de 50% dos estudantes e aí ficava inviável distribuir computador para todo mundo o problema para eles agora foi eles não quiseram não deixar de fazer o ensino remoto mas o que a gente vai poder fazer dado essa circunstância agora tem como fazer o ensino remoto não online se a gente olhar para a história da educação à distância antes de ser online a segunda geração online é a terceira geração do EAD segunda geração é transmissão pela TV e entra o rádio ali também alguns contextos de ensino da educação básica inclusive nível superior de alguns países investiram pesadamente em transmissões pela TV e pela rádio para ter acesso a aula e coisas desse tipo agora é um ensino que é conteudista você vai ter um professor falando e não tem interação coisas desse tipo agora você pode aliar esse acesso pela TV ou pelo rádio também com outras coisas que são materiais você pode ter material escrito primeira geração do EAD as apostilas os materiais escritos programadas para viabilizar a condição de ensino é uma saída talvez seja em alguns contextos uma coisa interessante que tem um dado aqui eu não sei o quão é generalizado para cada instituição mas que aqui no Brasil muitos alunos não tem computador em casa não tem acesso à internet de alta velocidade mas tem o WhatsApp porque os planos de dados possibilitam acesso às vezes limitado e tudo mais em algumas instituições está se prezando por fazer a interação e a transmissão de vídeos todas utilizando apenas o WhatsApp por ser um recurso mais acessível do que por exemplo ter acesso a Moodle o acesso ao Moodle pelo celular é um pouco mais complicado ele até tem um aplicativo nativo próprio e tudo mais mas tem alguns tipos de atividade que não rodam então se eu presumir que meus alunos vão entrar pelo celular e não pelo computador é melhor que eu não faça alguns tipos de atividade no Moodle então são cuidados que tem que ser tomados essa decisão do não fazer porque não está criando condição de acesso eu acho que ela pode ser uma decisão válida agora de novo eu acho que isso precisa a partir de um bom dimensionamento que as pessoas de fato saibam a realidade da sua instituição para poder tomar essa decisão que não seja uma decisão a priori posso ler mais uma pergunta? por favor boa tarde como propor atividades não presenciais para turmas de proeja com alunos sem acesso à internet e pouco alfabetizados é um desafio do tamanho do mundo e que eu não tenho resposta não tenho resposta mesmo e aí voltando um pouco a questão anterior uma coisa é a condição de acesso que é ter o recurso então ter o computador não ter faz toda a diferença agora às vezes existe uma condição que é de repertório se eu não tenho condição de poder lidar com esse material para poder viabilizar esse acesso não adianta nem ter o computador em casa então por mais que se disponibilize computadores isso ainda não é garantir acesso universalizado para as pessoas então talvez para algumas modalidades tem que recorrer a outras coisas que literatura a gente tem para embasar um pouco isso a literatura sobre ensino remoto e de emergência é uma literatura que é construída basicamente sobre literatura da educação em contextos de guerra então você tem lá na Síria a faixa de gás sei lá o que contextos sobre ataque o que se faz na educação e tipicamente essa literatura ela enfatiza muito a educação do nível infantil até ensino médio não tanto ensino superior e o que eles dizem que garantir do jeito que for possível condição de ensino é melhor do que suspender a educação e eles falam isso por quê? porque em contexto de emergência às vezes o contexto educacional agência educacional é a única instância que dá algum tipo de suporte ou algum tipo de estrutura para as pessoas então uma família que está lá toda debilitada pelo contexto de guerra e sei lá o que ter acesso a um professor que vai na casa ou que está no grupo comunitário do bairro sei lá o que enfim do jeito que for é melhor do que não ter nada e o segundo fator é que professores são a fator de proteção aos estudantes tem famílias que às vezes são fatores de risco para a criança então a educação geralmente ela se entende que ela tem que continuar por causa de tudo isso talvez no caso do mencionado talvez a gente precise esperar ter condição de poder fazer talvez não na sede mais mas descentralizar condições de ensino com menos estudantes com material escrito eu não sei a solução é algo que realmente é ser construído não sei nem se tem literatura específica sobre isso é algo que eu nunca li nunca vi nada publicado sobre isso mais uma pergunta como estimular a participação por áudio e vídeo de estudantes em atividades remotas síncronas a pergunta se deve ao fato de que meus alunos têm estado bastante tímidos para se manifestarem nesse tipo de atividade solicito a participação mas não tem sido efetivo fico frustrada complicado né aí tem enfim é difícil a gente indicar uma regra que vai funcionar talvez a primeira coisa é a gente entender o que acontece por que eles estão bastante tímidos estou só ilustrando porque a última palestra que eu dei na quinta-feira passada com um grupo de professores um relato dos professores para mim marcou muito ele descobriu porque o filho dele contou porque o filho dele é estudante de uma outra turma da mesma escola aquela coisa toda que as turmas e a turma que ele dá aula também eles estão basicamente todos juntos fazendo jogos online nos horários de aula ou seja nesse contexto se o professor por mais que seja um jeito educado bacana valorizando o aluno participar e tudo mais você tem uma concorrência com o jogo online que faz com que o cara não vá querer participar ali aí ele pode dizer que está inibido sei lá o que para não ser constrangedor dizer que está fazendo uma outra coisa ou seja essa é uma realidade aí talvez discutir com eles a importância de estarem nas atividades é uma coisa agora outras coisas o modo de perguntar de maneira bastante polida bastante educada isso é uma coisa bastante elementar e a outra coisa é que lidar com a nossa ansiedade de professor às vezes a gente faz a pergunta em sala de aula quando você não sei se estão conseguindo me ver bem aqui mas quando você vai olhando faz uma pergunta e olha para a turma tipicamente as cabeças fazem assim esse aceno positivo do aluno ele para nós dá uma sensação de que o aluno está acompanhando que está tudo certo não tem problema mas muitas vezes é a maneira de evitar que você pergunte diretamente para ele o que você quer saber no caso online não precisa nem fazer isso ele fica quietinho nada acontece e o que nós fazemos tipicamente a gente acaba respondendo ou falando sobre o fato de que ninguém está falando nada então criar uma pausa às vezes um pouco maior para que os alunos falem às vezes ajuda é quase uma pausa dramática no teatro a gente segura nossa ansiedade aguarda um pouquinho para ver se vem e quando vem obviamente valorizar muito as participações existe um estudos bastante interessantes que mostram que em especial o início de uma disciplina quando os professores não nos conhecem muito bem a gente muitas vezes peca porque o aluno faz um comentário a gente já responde mostrando que tem um problema ali ou corrigindo sei lá o que e não valoriza adequadamente a participação então valorizar sempre a participação dos alunos é uma maneira de incentivá-los a fazer isso cada vez mais mas certamente é um desafio porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com cada aluno em cada momento mais uma pergunta boa tarde como ficariam as aulas práticas necessárias em laboratório cancela ou tem outra forma o Paulo Sérgio mandou é um desafio enorme tem as duas grandes questões que acho que tem quebrado a cabeça de muita gente aulas práticas e estágios agora o CNE lançou uma diretriz outra para estágio ainda não repercutiu não tem operacionalização prática e tal mas o fato é eu acho que precisa agora ter um trabalho que não é só do professor da disciplina mas é dos professores dos colegiados em relação ao curso para avaliar o que precisa ficar para ser feito depois quando a gente puder ter um retorno presencial nas condições em que isso for possível e o que daria para remotizar de alguma maneira às vezes uma disciplina de laboratório alguma parte talvez dê para adiantar talvez não dê nada então talvez algumas disciplinas precisem ficar para depois mas a lógica é se quando a gente voltar presencialmente tiver medidas de restrições ainda de aglomeração coisas do tipo se a gente tiver menos disciplina ou seja só disciplinas práticas para administrar talvez a gente tenha melhores condições para viabilizá-las do que se a gente tiver que fazer tudo depois todas as disciplinas então acho que talvez muitas coisas simplesmente não dê para a gente fazer pelo momento só completar mas quando a gente fala que tem coisas que a gente vai ter que chegar a decidir que não dá para fazer agora o que eu sempre me pergunto quando eu penso olha acho que isso não dá para fazer agora eu sempre tento me perguntar não dá para fazer agora ou eu não quero fazer isso agora às vezes é um pouco esquiva nossa de lidar com toda essa adaptação das coisas mas às vezes de fato não dá e se não dá nós vamos ter que respeitar isso como condição tem uma dúvida aqui de um professor estou pedindo uma apresentação de PowerPoint para os alunos é melhor que envie o vídeo ou que faça uma videoconferência com eles olha a gente sabe de novo aquela coisa eu não sei o diagnóstico dos seus estudantes quantos tem condições de uma internet de alta velocidade para participar simultaneamente ou coisas do tipo mas a depender do que os alunos tem como condições talvez seja melhor gravar um vídeo e aí talvez o PowerPoint pode se transformar em uma apresentação ele pode gravar o PowerPoint narrado e transformar isso no material produzido por eles isso é mais fácil como condição para garantir a conexão mas se todo mundo tiver uma banda larga ótima a turma inteira pode assistir e tudo mais a condição síncrona às vezes serve para fazer debates entretanto mesmo que seja síncrono no mundo a gente tem recursos muito legais do aluno poder colocar o vídeo dele por exemplo você cria no formato de fórum o aluno coloca o vídeo dele e você solicita aos outros alunos que comentem sobre o vídeo que valorizem destaquem o que gostaram e tudo mais e cria uma interação entre os alunos mesmo que de maneira assíncrona e aí nesse caso uma dica é estabelecer prazos porque nós somos por definição muito procrastinadores a gente tem que deixar as coisas para depois se o professor pede para eu comentar algo mas não dá um prazo as pessoas deixam empurrando com a barriga estabelece um prazo olha essa semana tá lá os vídeos é pra gente assistir e comentar os vídeos uns dos outros então a semana do cinema com pipoca faz pipoca em casa tá aqui a receita abre os vídeos dos colegas assista lá comendo e comente essa é a nossa atividade agora defina um prazo que isso ajuda as pessoas a procrastinarem menos aqui ó como incentivar aos nossos gestores para essa visão de entendimento quanto a primeiro capacitar aos servidores e planejar nessa pandemia nas instituições públicas uma coisa que a gente tem que ter grande apreço é que nós somos instituições muito mais democráticas nas tomadas de decisão as instituições privadas muitas vezes tem um comitê lá que decide cumpre-se e acabou como nós dependemos de instâncias colegiadas a sugestão é que nos instâncias que a gente participa saiam as deliberações que vão para as outras instâncias pertinentes então para chegar num conselho máximo por exemplo que os representantes de área dos centros dos núcleos dos cursos dos programas enfim se manifestem para que possa ter um indicativo sobre a importância de tudo isso a gente precisa parar e planejar teve uma instituição que passei a ficar muito fã deles mas sou privada de Bauru não vou falar o nome não vem o caso mas que eles adaptaram de maneira bastante improvisada por ensino remoto começou a dar problema atrás de problema problema atrás de problema ficou três semanas o caos na instituição eles decidiram dar duas semanas de férias para professores e alunos terceira semana professores voltam quarta semana professores também voltam nessas duas semanas vão dar treinamento sobre os recursos que nós temos na primeira semana na segunda professores planejam como é que vão lidar com o ensino remoto para na quinta semana os alunos voltarem e a gente começar a fazer o curso ou seja às vezes suspender um período algumas aulas alguns dias uma semana sei lá o que é uma condição básica para a gente poder parar para pensar só fazer coisas sem planejamento muitas vezes vai dar muito mais retrabalho de problemas lá no futuro às vezes é melhor garantir uma condição de planejamento prévio como organizar com qualidade avaliação de forma assíncrona pelo Google Meet por exemplo pelo Google Meet eu não sei nem se é possível eu não conheço todos os recursos do Google Classroom se é outro recurso mas eu vou comentar um recurso que é gratuito no Moodle tem um recurso chamado questionário que é possível estabelecer realizar provas objetivas ou discursivas e ele tem alguns controles interessantes como por exemplo impedir que a pessoa abra outra tela de navegação ela fica travada naquela tela e ela não pode abrir se ela sair ela perde a prova por exemplo é um controle tem como garantir que não vai colar? não tem e desconheço qualquer iniciativa que tenha controle absoluto sobre isso algumas coisas que algumas instituições fazem ter que as provas que sejam diferentes às vezes você pode programar num item questões fechadas que os itens alterem a ordem ou inclusive que as perguntas sejam diferentes que vem de um banco de questões o problema é a condição para a gente preparar tudo isso a gente sabe que preparar uma boa prova é complicado não é um trabalho simples e ainda preparar um banco de questões para a prova é ainda mais complexo por isso que eu havia comentado talvez se a gente dividir esse trabalho com outros professores talvez a gente consiga ter um banco de questões para viabilizar bons questionários pelo Moodle ou coisas desse tipo mas eu apostaria mais do que fazer provas de colocar os alunos para fazerem projetos e desenvolverem coisas nesse período em especial coisas que não dê para copiar do Google desenvolver coisas que não seja possível plagiar copiar ou entre os colegas cada um faz tudo a mesma coisa eu acho que essa é uma estratégia que viabiliza mais de fato autonomia para o aluno fazer e condições para que ele faça de fato as coisas e não vá nas costas dos colegas sobre concomitâncias de atividades remotas e presenciais quando do retorno ao convívio presencial mesmo que com restrições é uma situação inevitável ou seria melhor viabilizarmos a reposição presencial para todos com a extensão do calendário para os próximos anos seguintes esse é um debate bastante controverso também mas o entendimento que parece ser bastante generalizado é que quando a gente discutia até três meses de interrupção nós estamos falando em dois anos de calendário de reposição passou de três meses começa a discutir cancelamento de semestre porque começa a ficar inviável você encavalar semestres um nas costas do outro num contínuo de tempo adicionalmente o fato de que a gente provavelmente vai voltar para o presencial ainda sem ter vacina a hora que essa pandemia tomara que chegue logo seja mais controlada na região a hora que isso acontecer nós ainda estamos em risco e aí a minimização do risco vai ser uma condição importante então menos alunos circulando vai ser uma coisa bastante importante então se der para tirar carga de presencial de disciplinas se der para diminuir a quantidade de alunos em sala isso vão ser condições sanitárias muito importantes para minimizar o risco de contágio enquanto a gente não tiver essa vacina eu acho que é um pouco inevitável a gente ter que lidar com essa condição e como ela vai perdurar por um longo período a estimativa mais otimista que seja pelo menos até o fim do ano é muito provável que a gente precise lidando com essa condição de remotizar mesmo pelo menos parte do ensino qual a possibilidade de se fazer uma aprovação automática de todos os alunos dada a situação que estamos vivendo gostaria que comentasse um pouco sobre as implicações psicológicas disso aos alunos haja vista que as pedagógicas dos professores mais ou menos já conhecem do ponto de vista assim a aprovação automática o problema é o seguinte se o aluno não aprende agora o que era previsto para ele aprender e ano que vem retornamos ao ensino como era antigamente vamos sonhar que vai ser isso o que vai acontecer com ele nas próximas disciplinas se ele não desenvolveu aquilo que era habilidade básica aqui agora e provavelmente um curso que tem um contínuo na formação dele vai requerer dele aquilo que era previsto ser aprendido a chance de a gente ter fracasso escolar aumenta muito e o fracasso escolar é o maior motivo de evasão ou seja um aluno que não está acompanhando mais uma disciplina a tendência é que ele tranque disciplina tranque curso e às vezes nem volte mais para educação ou modificação ou não volta mais para estudar então nesse sentido a aprovação automática sem garantia de aprendizado ele é um pouco um pouco não é bastante problemático para a gente então acho que o grande desafio ainda é tentar viabilizar uma condição de qualidade para que o aluno desenvolva aquilo que é básico nas suas disciplinas talvez o que a gente possa relativizar é simplificar um pouco o que a gente considera que de fato é importante numa disciplina todos nós professores sabemos a gente dá uma disciplina tem coisas que eu amo na minha disciplina mas que talvez não fosse tão nuclear de maneira geral para a formação daquele aluno mas está lá porque na história a gente botou aquele tópico sei lá o que então talvez avaliar um pouco o enxugamento um pouco do que é básico obrigatório garantir para a formação dos alunos ajude a gente a centrar o esforço naquilo que agora é mais essencial gostaria de que você comentasse sobre formas para motivar os alunos que estão aproveitando para não realizar atividades sei que estamos em um contexto atípico mas alguns tem condições e não desculpa e não acessam as atividades e não acessam professor Helder acho que teu microfone está mudo tenta ativar novamente deve ter mudado a fala obrigado Guilherme estão me ouvindo agora? vocês estão me ouvindo gente? parabéns obrigado Torolina sim estamos ouvindo a gente não sabe o que cada aluno o que está passando com cada aluno então alguns talvez não acreditamos que isso vai durar muito tempo então espero voltar ao presencial a gente ver o que faz talvez para alguns outros alunos já tenham trancado o curso ou inclusive estão pensando em trancar porque não querem ensino dessa forma e quando voltar ao ensino presencial ele volta por não ter essa visão de que isso vai perdurar por um longo período não é uma questão de voltar agora em julho a chance de voltar como era em julho ela é impossível já hoje pelos dados que se tem da epidemiologia da coisa então tem uma série de coisas que talvez muitos alunos não estejam levando a sério a outra coisa é o quanto a gente está conseguindo criar boas condições para que o aluno entenda que o que a gente está fazendo de fato é uma educação de fato é ensino e isso passa também pelo quanto a gente está ajudando eles a entenderem o que é estudar em casa o que é organizar seu ambiente de estudo seus materiais suas atividades sua rotina para poder agora estando sozinho aprender a gente sabe que numa sala de aula às vezes é difícil para os alunos se concentrarem ele não tem repertório para parar e focar numa atividade deve ter atenção para tudo que é lado imagina em casa no computador na qual ele tem o mundo inteiro na frente dele no seu computador ele pode estar ou vendo lá o material da aula ou em outra aba e a gente não tem como controlar isso então na atividade especialmente síncrona a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com o aluno na atividade assíncrona o aluno sabe o que é esperado dele então ele até tal data ele tem que entregar aquilo agora ele vai ter que se organizar para produzir isso então assim é difícil a gente pensar como estimular tanto a participação se todo o ensino especial for feito de maneira assíncrona transmitido online com os alunos o tempo todo é muito difícil para os alunos tem inclusive uma capacidade cognitiva nossa de ficar na tela imagina ficar quatro horas na tela seguida assistindo aulas e tudo mais é uma condição bastante inviável para a gente você não dá conta disso é muito difícil permanecer tanto tempo assim numa condição online boa tarde no ensino técnico as aulas práticas complementam as aulas teóricas essa sincronia traz uma aprendizagem um aprendizado com maior profundidade na sua opinião é válido fazer aulas teóricas remotas concentradas e posteriormente as práticas essas aulas práticas não ficariam mecânicas qual seria a sua sugestão? excelente pergunta eu não sei indicar o que seria melhor numa situação ou na outra acho que de fato é uma questão de avaliar com bastante detalhe o que é essa aula prática o que é essa aula teórica como é que está articulado e avaliar tem possibilidade a gente fazer de uma maneira a não acabar com a lógica da disciplina se tiver é melhor a gente faça ou adiante um pedaço da disciplina um pedaço da carga horária mas talvez aí vou insistir de novo a gente vai ter que ter flexibilidade nas instituições para que algumas disciplinas ocorram ao fim desse período todo o problema é em especial disciplinas de fim de curso isso pode implicar em impedir formatura de estudantes o que cria um outro problema social agora para a gente então tem que ser muito bem avaliado e na medida do possível se viabilizar a condição de fato para que as pessoas façam essas disciplinas agora o laboratório prático tem práticas e práticas alguns laboratórios inclusive é possível remotizar a depender do tipo de prática tem laboratório que não dá tem que fazer experimento em química você não vai botar o cara para fazer isso em casa ou talvez até dê não sei aí os professores de química me ajudem nisso mas o fato é o que daria para ser feito então essa avaliação eu acho que quem é a melhor pessoa para responder isso não sou eu não é reitor não é pró-reitor não é diretor é o professor é o professor que tem entendimento das condições de ensino do que tem que ser aprendido qual é o recurso necessário naquela atividade para poder fazer esse dimensionamento e aí na sua instância mais próxima de colegiado do curso coisa desse tipo que isso possa ser devidamente examinado com seus pares com seus colegas mas acho que nessa hora a gente tem que ouvir os professores e ver o que vai dar e o que não vai dar não temos uma régua até aqui vai dali para cá não vai mais o que complica um pouco é quando a gente simplesmente deixa para o professor decidir se dá para fazer ou não dá para fazer porque existe uma tendência que a gente sabe de parte dos professores dizerem assim não dá para fazer porque eu não concordo porque eu não gosto e aí de novo talvez agora não seja um problema de gostar ou concordar é um problema que envolve uma questão de saúde pública e uma questão de continuidade de condições de ensino para que os nossos alunos possam se formar e atuar na sociedade então assim esse dimensionamento tem que ser bem equilibrado eu não quero acreditar que a maior parte dos professores jamais fugiria de um desafio desse tipo é um desafio enorme e acho que a gente não foge dele a gente tem que até quebrar a cabeça e achar caminho mas certamente não é um desafio fácil e acho que o professor tem que ter sua autonomia para poder avaliar e dar sua opinião indicando olha isso dá isso aqui não dá e não dá por causa disso então vamos criar uma política no curso para lidar com isso agora mais uma pergunta semelhante a essa o que fazer com as aulas práticas que fazem parte da formação profissional como substituir as aulas que precisam desse tipo de experiência acho que vai um pouco na mesma linha existem coisas que infelizmente vão ter que segurar para algumas outras coisas talvez inovar criar novas metodologias de ensino no caso do meu curso vou dar um exemplo tem uma disciplina a gente ensina os alunos a fazer entrevista psicológica então como é que você faz uma entrevista inicial com uma pessoa que chega no teu consultório e sempre entendemos que isso precisa ser feito presencialmente só que agora em especial os psicólogos estão atendendo de maneira remota é outra disciplina que vai ter que ser criada é outra condição de ensino não vai dar para fazer os role plays como a gente fazia vamos ter que descobrir como fazer isso no recurso disponível mas talvez a gente ache caminho então agora o problema é de tentar construir esses caminhos com os recursos que existem uma coisa que ajuda às vezes que existem alguns sites educacionais que às vezes tem simuladores atividades que ajuda um pouco nessa direção enfim se a gente tem o apoio às vezes de gente que faz programação de software às vezes ajuda a criar um experimento virtual que simule e tudo mais não é a mesma coisa mas às vezes pelo menos minimiza o tamanho do problema que a gente tem não temos uma solução fácil infelizmente caso a caso a gente vai ter que ir construindo caminhos Diante do ensino remoto como incluir alunos com deficiência? Esse é um problema do tamanho do mundo e aí o primeiro problema é que tipo de deficiência e qual é a condição de acesso que precisamos viabilizar para isso e aí eu acho que é um problema na legislação isso da gente garantir essa condição se tem um aluno cego o que você vai fazer? Vamos ter que fazer oferta de uma maneira que atenda a isso isso para mim está dentro daquele item do que considerar que é olhar o repertório dos aprendizes o repertório e condições deles perfil e tudo mais então se eu tenho um aluno que é surdo o que nós vamos fazer? a gente vai ter que se adaptar nesse sentido algumas instituições de ensino eu não sei qual é a situação do IFE tem uma rede de suporte legal para poder fazer isso da gente por exemplo preparar a aula com antecedência eles já fazem a transcrição ou já fazem transformar a aula no formato de áudio enfim às vezes tem uma rede de suporte que ajuda um pouco nisso tendo ou não tendo acho que é um cuidado nuclear que a gente não pode perder de vista que é garantir que as pessoas tenham acesso a isso então a depender dos seus alunos avaliar quais são os apoios necessários para viabilizar que eles de fato acompanhem a disciplina A questão do ensino remoto creio que veio para ficar porém pelo debate a acessibilidade seja pela internet ou por equipamentos adequados será que você sabe dizer se existe já alguma discussão a nível federal de aporte de recursos para que essa gama imensa ainda de alunos que não tem acesso para essa gama imensa de alunos que ainda não tem acesso quem tem puxado um debate muito interessante sobre isso é o ex-ministro da educação Renato Janine Ribeiro ele lembrou que já existe uma lei aprovada eu não lembro o nome dessa lei eu posso consultar depois posso mandar para a Daniela e ela compartilha mas que é uma lei que justamente visa democratização do acesso à internet ela já está funcionada está aí só que não foi cumprida se a gente garantisse a universalização do acesso à internet facilitaria muito porque aí nós poderíamos partir do princípio que ensinar online é o caminho que a gente pode seguir tranquilo o fato é talvez no ITIC na UFSC eu acho que a gente ainda tem recortes muito particulares da sociedade que ainda tem lá mais de 50% de alunos com acesso à internet o ITIC não sei estou chupando que seja semelhante um pouco ao índice que temos na UFSC se estiverem o dado até é legal alguém compartilhar aí mas o fato é a gente não tem essa universalização para todos os níveis de ensino então assim a gente dependeria de boas políticas públicas para isso é uma coisa nuclear essa garantia de condições para poder viabilizar que as pessoas estejam presentes a gente tem uma preocupação muito grande por exemplo com alunos que não foram enquadrados para receber apoio auxílio emergencial durante o período da pandemia mas que existem trabalhos na informalidade e que estão tendo que fazer bicos de tudo quanto é jeito para viabilizar a sua condição de subsistência durante a pandemia então assim quando o Canadá universaliza o acesso aos estudantes que precisam para ter renda para se manter para poder ficar participando das atividades de ensino nós estamos falando de garantir condições de acesso à educação então assim essa garantia ela passa por políticas públicas então assim eu não conheço movimentos explícitos em termos de Ministério da Educação do Constituição da Educação nessa direção embora algumas pessoas tenham indicado que tem lei para isso já o problema é a lei não ser cumprida então se o acesso já fosse democratizado a gente já estaria em uma discussão em outro patamar eu vou ler uma pergunta não sei se eu entendi direito sobre as condições de trabalho do professor o que sugere para organizar esse processo talvez mais do que nunca focado em pensar planejar executar e feedback além de todos os outros trabalhos para os professores não deveríamos rever isso daí ele complementa nesse sentido você acha que a participação dos pais pode ser importante para a participação dos filhos nas atividades síncronas e assíncronas excelente pergunta quando a gente fala em especial metodologias ativas a despeito do modo que ela é configurada a gente está falando do professor criar condições de ensino o aluno faz coisas e a gente pega fazer tudo do aluno e dispõe as avaliações formativas os feedbacks e as próximas etapas do processo de ensino ou seja a gente trabalha muito antes planejando o que vai ser feito o aluno trabalha mais aqui agora na hora da educação e nós voltamos a trabalhar depois dele fazer as coisas onde eu estou querendo chegar dois terços da atividade de ensinar não se dão na interação direta com o aluno se eu tiver com ainda atividade assíncrona então eu planejo aqui o aluno faz lá eu faço aqui de volta ou seja eu estou muito tempo trabalhando que não é na relação direta com os alunos isso pode dar para alguém desavisado a sensação de que esse professor só conecta vídeo com a gente uma vez a cada duas semanas trabalha pouco só que esse professor está criando condições propondo atividades os alunos fazendo eu corrigindo mandando de volta e tudo mais rapidamente esse aluno que acha que transmitir aula é o que configura o dar aula ele começa a ver o quanto de trabalho esse professor está fazendo e começa a entender um pouco a lógica dessas atividades mais ativas e não tanto só ficar ouvindo as videoaulas dos professores então assim acho que a gente tem que olhar para isso com bastante cuidado a gente geral tem carga horária nossa carga horária não comporta dar conta de tudo isso então o que eu imagino em especial no contexto que a gente começa agora a adaptar as atividades por formato remoto se a gente puder em especial dedicar mais tempo para essa dedicação às atividades tanto melhor então talvez se eu segurar um pouco outra coisa não essencial na que está construindo a universidade agora é melhor do tipo comissões e planejamento de algo que perderam sentido de emergência urgência ou necessidade no momento talvez seja melhor tirar esse professor dali e botá-lo de volta para planejar enfim a gente vai precisar desse tempo me preocupa muito o tempo que a gente gasta para fazer atividades e aí de novo destaco quanto mais a gente estiver agora em comunidade dividindo isso com outros professores a gente vai construindo essas saídas mais rápido porque fazer sozinho todo o planejamento de ensino uma nova modalidade modalidade remota dá muito trabalho então a gente de fato tem um desafio enorme pela frente Professor Helder considerando o contexto das instituições de ensino superior públicas que não receberam nenhum aporte de recurso específico ou de política pública para atender os requisitos de infraestrutura dimensionados necessários em prover ensino remotamente minimamente planejado quais ações dentre os 10 itens passos que você listou devem ser priorizados nesse momento de preparação e nessas condições adversas dois aspectos comentar sobre isso o primeiro com alguns colegas uma vez eu fiz um exame alguns meses atrás que ia na seguinte direção uma coisa é a gente parar porque as políticas públicas não estão dando suporte para a gente fazer a coisa bem feita outra coisa é a gente seguir tentar fazer e parar no limite daquilo que é possível por falta ou ausência das políticas públicas ou seja uma coisa a gente se acomodar dizendo enquanto não vier ajuda nós não fazemos outra coisa é a gente vai até o limite do que é possível e fica na dependência agora de que sem essa ajuda ou sem esse investimento do Estado para garantir o acesso à educação a qualidade da educação a gente fica travado eu acho que essa chave tem que virar a gente tem que ficar numa condição de de fato ter uma demanda específica mostrando a importância dos investimentos públicos para garantia universal acessível de qualidade da educação esse é um aspecto segundo aspecto em relação de por onde começar eu não sei em que pé exatamente vocês estão por exemplo agora no IFE mas uma primeira coisa que é básica necessária é um preciso diagnóstico da situação dos alunos dos professores dos servidores da infraestrutura enfim esse diagnóstico ele tem que ser bem construído e socializado entre todos os agentes da instituição do ensino para que possam avaliar o que está acontecendo para poder dimensionar melhor o que pode ser feito com base em tudo isso sem um correto diagnóstico da situação tudo complica algumas instituições têm pecado na hora de fazer o diagnóstico por fazer às vezes na pressa de querer fazer logo e não avaliar com clareza o que você quer fazer em termos de diagnóstico uma das instituições que eu vi por exemplo perguntou aos alunos você quer voltar agora para as aulas presenciais e eles descobriam que 30% dos alunos falam sim queremos voltar agora para a aula presencial o que você faz com um dado desse? isso é uma pergunta que requer opinião isso é uma pergunta que o pessoal da epidemiologia tem que dizer para a gente quando é seguro não é a gente querer ou não querer fazer dependemos do conhecimento de especialistas e não da opinião das pessoas sobre aquela coisa agora então nesse sentido o que é esse dimensionamento? com base nisso a segunda coisa que é o estabelecimento da diretriz da instituição em relação que se entende por ensino remoto e como é que cada instância deve se organizar em relação a isso eu não posso criar um documento que diga que todo mundo tem que fazer se seguir é assim, assim, assim assado porque dificilmente uma instituição grande como a UIFC você vai ter uma única regra que abate todas as variações e necessidades específicas de cada disciplina a campus e aí por diante mas também não posso fazer uma coisa de uma maneira tão ampla que cabe tudo porque aí eu não dou diretriz a questão é dar um direcionamento para as pessoas poderem trabalhar e um direcionamento precisa indicar que direção a gente está seguindo então quais são as balizas orientadoras do que a gente está entendendo uma das coisas que eu enfatizei aqui vou enfatizar de novo é que a base do ensino remoto não pode ser síncrona isso está previsto? porque se a gente continua insistindo ou investindo por exemplo em recursos para fazer transmissões síncronas o que a gente presume que vai acontecer? A manutenção de atividades síncronas então é esse tipo de raciocínio que precisa cada vez mais ficar claro em termos de qual é a política da instituição para poder viabilizar um bom ensino remoto considerando o cenário que você apresentou de professores com filhos pequenos demandas familiares etc pergunto como este professor conseguirá participar dos momentos de qualificação preparar materiais e aulas que fujam da lógica conteudista? Então acho que provavelmente sozinho não vai e aí o problema é como é que a gente vai lidar com as situações agora citei para vocês no meu caso eu consigo trabalhar tenho feito coisas mas com limitações se me colocasse em posição de rotinas do horário e sei lá o que e tudo mais ia criar uma confusão danada porque tenho que revisar turnos com minha esposa sei de colegas que tem mais de uma criança em casa são pais mães solteiras e tudo mais enfim que inviabiliza você ficar no turno regular de trabalho e tudo mais então a questão agora é duas questões primeiro é administrativamente como é que a gente vai lidar com isso vai ser um problema eu ver um professor que não pode assumir x horas de sala de aula nesse período dadas as circunstancialidades do momento se a gente vai tentar fazer um plano inclusivo para essas pessoas de que maneira isso vai ser dado vou dar um exemplo em alguns países se criou serviços de creche num formato emergencial para trabalhadores de linha de frente trabalhos prioritários e eles incluíram professores nisso então criar um creche com quantidade de crianças sei lá o que num trabalho emergencial para isso acho difícil criar condições disso aqui no Brasil dado a ausência de políticas públicas para isso mas que condições a gente queria para esses professores vai exigir atividades síncronas vai enfim carga horária que ele vai ter que cumprir enfim nós vamos ter que discutir isso administrativamente pedagogicamente é mesmo a capacitação de professores como é que nós vamos ofertar vai ser turmas com atividades agora veja o professor no papel de aluno eu tenho dificuldades para lidar com as coisas agora o curso de capacitação para eu aprender a usar vai ser dado naquele horário meio fechado das duas às quatro tem transmissão ou eu vou poder fazer isso em outros horários compatíveis com minha agenda com minha rotina e minhas condições domiciliares vejam como atividade assíncrona viabiliza muito mais a acessibilidade para a gente poder adaptar nossas rotinas então assim eu acho que a gente tem um problema administrativo grande que nós vamos ter que lidar com políticas claras para poder não ter problemas depois com órgãos de controle fiscalização coisas desse tipo mas que sejam inclusivas viáveis para as pessoas poderem trabalhar algumas escolas estão entregando materiais impressos para estudantes porém muitas não há muitas vezes não há retorno dessa aprendizagem supondo que não há possibilidade de acesso à internet como dar esse retorno a base de um ensino à distância mesmo quando ele é feito por meio de apostilas primeira geração do EAD você criar um bom material instrucional e isso é diferente de escrever um texto e dispor é criar uma condição de aprendizagem então essa é uma lógica que até os anos 70 se desenvolveu muito e desde então isso morreu ninguém mais trabalha com material de desenvolvimento auto-instrucional são poucos os contextos que se faz isso aqui no Brasil mesmo existiu um instituto chamado Senafor foi patrocinado pela Unesco pela ONU que era para fornecer material vou botar a pergunta pela do EJA fornecer material de formação para trabalhadores rurais ou trabalhadores chamados de baixa qualificação que fossem com materiais instrucionais então tinha um curso por escrito para cortar a banana que você não precisava nem saber ler para poder fazê-lo agora para fazer esse material um grupo de especialistas por muito tempo criando condições para viabilizar isso onde eu estou querendo chegar é no mundo ideal tem meios para poder fazer isso no mundo real que eu preciso mandar essa semana semana que vem tem que chegar nos alunos e tudo mais a chance da gente fazer isso com qualidade sem ter acesso a recursos digitais hoje é muito mais difícil então talvez em alguns contextos a gente acabe chegando à conclusão de que vamos ter que assumir uma visão mais conteudista transmitir do jeito que der pela rádio pelo YouTube se aloquei a condição de ensino agora vem o segundo problema eu transmiti o acesso a informação o que o aluno faz com isso o que eu prevejo como atividade e o que eu dou de retorno sobre a atividade que o aluno faz então o ensino por mais que eu esteja transmitindo a informação não poderia parar aí ele deveria prever a atividade que ele vai fazer mesmo sozinho como é que isso retorna para mim para que eu possa dar um novo retorno para ele sem esse pedaço ensino não está garantido mesmo na educação a distância de 1870 curso de estenografia de aprender a fazer aquela a caligrafia desenhar as letras do jornal Boston Gazette primeiro curso de IAD da história o aluno tinha que fazer o curso tinha que mandar para o jornal para avaliar se fez direito para poder receber o certificado então essa relação do aluno fazer e a gente conferir dar o feedback avaliação formativa para poder dizer que ele está aprendendo é uma parte nuclear não se para no ensino simplesmente na disposição das informações existem outras formas de avaliação que podem ser utilizadas além das já citadas já comentadas alguns cursos vocês utilizam o Moodle também como como sistema correto? sim utilizam então pensando um pouco a lógica do Moodle ele dispõe de uma série de possibilidades lá você tem o mais tradicional que é o próprio recurso do questionário que possibilita acho que se não me engano 12 formas diferentes de fazer exercícios que é um recurso muito legal bastante interessante de se trabalhar nós temos o recurso do laboratório de avaliação que permite avaliação por pares os alunos dão nota para os trabalhos dos alunos com feedbacks eles escrevem e o professor pode ver tanto os textos produzidos quanto os comentários que os alunos fazem sobre os textos dos colegas e pode dar nota sobre os textos sobre os comentários você tem lá também o tal do HP5 que é o recurso novo super bonito esteticamente que viabiliza tanto o aluno fazer atividades quanto dar nota das atividades para poder fazer o que você quiser lá dentro e ali atividades tradicionais exigir o pedido ao aluno textos dissertativos trabalhos sobre e o que eu gosto muito que é desenvolver projetos em relação a algum tipo de problema então lidando com tal coisa que está acontecendo como é que a gente viabiliza uma condição legal para isso bora lá dimensionar isso então exigir dos alunos trabalhos não necessariamente provas eu acho uma condição formidável eu não teria tanta preocupação em a gente fazer provas para verificação de conteúdo nesse momento eu teria maior preocupação de garantir que o aluno é capaz de fazer o que é esperado dele então essa ideia de desenvolver trabalhos desenvolver projetos apresentar seus projetos ao final de um período e tudo mais eu acho que é uma perspectiva até mais interessante do que garantir provas de conteúdo nesses termos então acho que dá para diversificar uma porção de meios de poder fazer isso o Mudo tem vários recursos é um problema às vezes aprender a usar todos eles mas enfim agora o papel também das instituições dá esse suporte aos professores para tudo isso sobre a curricularização da extensão nos cursos superiores alguma sugestão de atividades? tem coisas bastante interessantes que a gente pode pensar a discussão sobre curricularização ela é bastante controversa nos termos como tem sido entendido feito nas instituições e por diante eu vou dar um exemplo que eu vi do ITSIC semana passada teve o dia mundial do meio ambiente vi o trabalho se eu não estou enganado da professora Raquel não sei se eu estou enganado agora mas apresentando por exemplo os alunos fazendo uma apresentação sobre meio ambiente toda em inglês bonitinha mostrando que dominaram bonitinho todo o idioma discutindo sobre o dia mundial do meio ambiente as grandes questões do momento e por diante enfim disseminando informação com qualidade com material bem produzido bem elaborado ficou um vídeo super bonito enfim material educativo a ser disseminado nas redes sociais internacionalmente um exemplo outra coisa o que dá para a gente construir agora como apoio seja para quem está na linha de frente nos trabalhos lidando com a COVID agora ou para outros tipos de serviço que minimizem riscos das pessoas será que nas nossas disciplinas a gente consegue bolar esse tipo de coisa disciplinas práticas será que a gente consegue usando os instrumentos que o teu pai tem em casa montar alguma coisa que facilite ou aumente a segurança para fazer compra no mercado ou para fazer as entregas de como pegar enfim eu acho que lidar com esse tipo de situação aqui agora talvez seja um pouco o caminho da gente articular as atividades de ensino ou ensino baseado em problemas ensino baseado em projetos com necessidades da sociedade o que dá para o aluno fazer em casa ou inclusive o que dá para fazer remotamente criar condições de ensino dispor material informativo e tudo mais são condições preciosas qual a sua opinião sobre solicitar aos alunos que façam atividades práticas com materiais simples em casa no nível superior gravando a realização das atividades para compartilhar com os colegas e promover discussão sobre resultados solicitei algo do tipo mas não obtive resultado ou retorno minha área é física eu acho sensacional é uma perspectiva da ideia do ensino para projetos então lança ou um desafio ou um problema ou um projeto que eles apresentarem que eles tem que fazer alguma coisa na própria casa eu acho que é muito legal agora o que me preocupa é assim por que raios será que eles não estão fazendo aí talvez valesse a pena consultar um pouco os alunos para tentar entender um pouco isso tem uma das coisas que é a procrastinação tinha prazos tem data vale nota essas coisas que pegam para os alunos mas tem outras coisas ou eles estão esperando imaginação que vai voltar para o presencial e não precisa fazer isso agora ou fazer isso agora não vai contar ou eles tiveram dificuldade de fazer a gravação em casa porque faltou recurso que foi pedido então ter essa interação com os alunos para tentar dimensionar um pouco por que raios eles não estão fazendo eu acho que agora seria importante também para o professor Eliana mas essa perspectiva de trabalho é o que eu mais acredito nesse momento a gente usar os conceitos os procedimentos as ideias que a gente precisa ensinar nas disciplinas e fazer com que o aluno aprenda a lidar no seu dia a dia desenvolvendo projetos fazendo atividades para poder aprender tudo isso acho que o caminho é precioso é o ajuste fino de como viabilizar que os alunos se engajem nisso agora A reorganização de calendários escolares com cronogramas diferenciados impacta na condição dos estudantes participarem dos exames nacionais em particular sobre o Enem quando realizá-lo quando realizá-lo de forma que haja isonomia em termos de condições para os estudantes participarem A questão do Enem é uma questão também bastante controversa teve uma pressão social bastante forte para garantir a sua prorrogação estenderam o prazo um período e o movimento agora é para aumentar isso porque foi entendido que 60 dias seria insuficiente dada essa condição e parece bastante plausível o que a Frente Nacional pela Educação tem acampado em termos de brigar por isso porque de fato parece pouco plausível a gente pensar num exame nacional desse tipo ser realizado numa condição tal como a gente está vivendo hoje diversas instituições inclusive no Brasil já têm sinalizado que passarão a fazer seus processos seletivos não com base no desempenho no Enem mas com base inclusive em outras coisas internacionalmente alguns outros países já suspenderam por tempo indefinido processo desse tipo e parece algo bastante importante aqui também isso cria uma pressão necessária nesse momento tanto sobre os estudantes quanto sobre os professores essa é minha leitura obviamente tem gente que vai achar que precisa manter e fazer como é e tudo mais tudo está em debate como recuperar aqueles estudantes que não têm acesso aos conteúdos via web o semestre está andando com as atividades não presenciais e chegar ao final do semestre o que fazer com aqueles sem acesso se está sendo viabilizado a atividade remota e está sendo entendido que está cumprindo o seu papel e vai finalizar os prinos de modo remoto aí que é aluno que não o fez o que nós temos são alunos que vão ter que fazer isso posteriormente o que acontecia é que até pouco tempo atrás algumas pessoas estavam entendendo uma lógica de que nós voltaríamos muito em breve dentro dessa lógica está tudo bem eu não fazer aqui agora porque daqui a pouco volta e tudo se resolve mas qual a perspectiva de que este semestre e o próximo provavelmente vão precisar se dar de maneira remota isso se perde com perspectiva então provavelmente o aluno que não está fazendo porque não é porque eu estou falando aluno que não tem condição o aluno que não está fazendo porque não está muito afim de fazer desse jeito ou ele vai ter que voltar lá na frente ou ele agora vai ter que assumir o entendimento de que esse caminho é o caminho necessário e a tendência eu acho que é conforme a gente vai melhorando as condições institucionais e pedagógicas das disciplinas as disciplinas começam a ficar um pouco mais interessantes do que talvez inicialmente tenha aparecido para os alunos agora o outro problema ainda volta a ser a questão do acesso tem alunos que não tem condições de acesso e aí o que nós vamos ter que fazer se agora não está tendo acesso primeiro tentar ampliar a política de acesso para viabilizar que esse aluno venha se não vier avaliar o que nós vamos fazer como política institucional a gente vai perdurar esse ensino remoto de modo não acessível que bandeiras a gente vai levantar em relação a isso a partir de agora faz esse aluno quando puder volta ou vamos comprar outras brigas para poder tentar viabilizar um acesso mais amplo para todos os nossos estudantes aí de novo é uma questão que a política da instituição em relação ao que está entendendo por ensino remoto se ele precisa ser acessível nós vamos ter que lutar por isso faltam sete minutos para o término previsto que é 16 horas eu vou ler então mais uma pergunta a gente recebeu mais mas essa sala de treinamento ela está com esse horário limitado para 16 horas então a gente não vai ter como estender mais mas não sei se o professor pode deixar disponível o e-mail para responder mais algumas dúvidas e se o professor se disponibilizar eu posso mandar essas dúvidas com certeza quem quiser pode me consultar por e-mail conversar por lá ou via a Daniela como vocês preferirem eu como todos vocês também todos os professores em especial também estou nas minhas angústias desafios pensando aos que não estão no ensino remoto está em discussão isso agora se a gente vai adotar ou não adotar em que condições adotar e também pensando quebrando cabeça para pensar minhas disciplinas os meus colegas os cursos que participam enfim estamos todos juntos no mesmo barco qualquer pessoa que chega dizendo que tem a solução pronta provavelmente ela quer vender alguma coisa para você porque de fato ninguém tem solução para todos os nossos problemas nesse momento ninguém nunca passou por algo semelhante a isso nessa escala que está acontecendo então estamos todos tentando aprender e achar caminhos no meio de tudo isso então é disposição mesmo professor como podemos lidar com os estudantes que para além de não terem acesso a condições materiais para ensino remoto ainda estão imersos em ambientes familiares inóspitos sofrendo diversos tipos de violência então essa é uma das preocupações dessa caracterização das condições dos estudantes que não é só o acesso ao computador e à internet isso é o crucial que nos pesquisas de levantamento sobre as condições das pessoas precisa ficar muito claro quanto mais velha a pessoa estudante de ensino superior já de mais velhinho menos isso é problemático em geral quanto mais novo maior a intensidade desse problema a educação precisa servir às vezes como um fator de proteção à saúde mental e física inclusive dos jovens então às vezes é importante um cuidado uma proximidade com os alunos para tentar entender inclusive se ele não está vivenciando situações mais dramáticas do que poderia estar vivendo nesse período pela própria família dessas situações de risco adicionalmente às vezes a família é muito legal mas está vivendo uma condição muito adversa então o que nós vamos fazer numa condição desse tipo por exemplo monto minhas atividades de ensino o aluno não entra e não faz não fez porque precisou trabalhar o vó ficou doente teve que correr para lá sei lá o que e tudo mais não vai fazer vai ficar sem nota vai reprovar na disciplina ou nós vamos flexibilizar a realização das atividades uma das coisas que não é obrigatória não é todo mundo que faz mas que também está na literatura que eu havia apresentado é que se você pegar uma disciplina separar em pequenas unidades pedir para o aluno garantir proficiência numa unidade antes de ir para a próxima um aluno pode passar em uma hora talvez o outro aluno deve duas semanas para fazer e em tese isso não é problema se ele fizer tiver proficiência passar para o outro até o final ele conclui a disciplina com proficiência naquilo mas alguns alunos vão precisar de mais tempo então nesse sentido uma das questões que pegam no planejamento agora das instituições é o entendimento do calendário acadêmico quando começa é quando termina a disciplina vamos supor termina lá 10 de agosto termina a disciplina termina esse semestre vai ser assim vai ser a data travada tem possibilidade de o aluno perdurar por mais tempo nas disciplinas em que ele está matriculado até garantir aprovação nelas se tiver tem questões administrativas serem gerenciadas com os professores ou seja a definição da política institucional do que eu vou entender como a maneira de distribuir cargo horário ela vai impactar agora sobre o quão acessível vão ser as condições de ensino então de novo essa não é só minha como professor eu não posso talvez prolongar com o aluno mais tempo se minha instituição restringir o período em que eu vou ter que trabalhar então de novo eu dependo de uma política institucional que determine os parâmetros com os quais a gente vai trabalhar ter um contexto um pouco mais flexível neste momento me parece algo muito sensato isso vai ter implicações administrativas férias de professor e tudo mais mas é algo que eu acho que a gente precisa olhar com bastante cuidado o quanto é possível flexibilizar por algumas semanas pelo menos o tempo que os alunos têm disponível de modo diferente do que seria se estivéssemos nas semanas presenciais o Ministério da Educação lançou uma medida provisória que possibilitou que a gente mude a quantidade de semanas não tem mais as semanas mínimas mas tem que manter carga horária a minha preocupação quando eu olho aquilo não era fazer em menos semanas e manter carga horária era fazer em mais semanas porque vai ter gente que vai precisar de mais tempo então como é que a gente lidaria com isso vamos prever isso com política institucional ou vamos deixar por conta das pessoas professor então em nome do IFSC a gente agradece imensamente a disponibilidade por nos conceder essa palestra que recebeu tantos elogios queria selecionar um mas foram tantos e espero que o senhor possa estar com a gente em outros momentos como esse muitas foram os pedidos também de que a gente disponibilize depois a gravação para que outras pessoas que não puderam assistir agora assistam o professor André que é o reitor pro Tempre pediu para fazer uma fala agora vocês me ouvem eu acho eu acho que caiu aqui caiu Helder Oi estou te ouvindo eu vou aqui abrir para o professor André fazer uma fala Guilherme eu acho que você está como organizadora eu não consigo liberar o professor André pode deixar mais um instantinho Olá boa tarde professor André me ouve boa tarde show Daniele Guilherme boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde eu quero agradecer em nome da instituição assim como fez a Daniele a presença do professor Helder enfim acredito que tivemos grande êxito na sua fala né pudemos perceber aí diversas estratégias de fato é um enorme desafio a instituição está se reinventando em torno disso nós acompanhamos algumas das instituições da UFSC também nesse contexto mas eu quero te agradecer pela tranquilidade pela consciência das orientações né sabemos que o desafio é enorme estamos aí com o nosso conselho de ensino pesquisa e extensão junto à pró-reitoria de ensino pensando em estratégias temos o conselho superior discutindo o calendário acadêmico o colégio de dirigentes discutindo o plano de contingência então toda a instituição está envolvida nessas estratégias e nós fizemos exatamente o que você disse fizemos uma primeira pesquisa mais às pressas para tentar diagnosticar a questão dos acessos e estamos agora organizando com mais tranquilidade o que temos chamado de censo escolar né para conhecer as condições da nossa comunidade acadêmica para acompanhar suas atividades eu gostaria sim de destacar as estratégias que isso traz por tipo de oferta né eu acho que isso para nós pela característica de verticalização da educação profissional isso é muito estratégico né nós trabalhamos com educação de jovens e adultos até o mestrado então isso tende a ser bastante presente em relação às literacias de mídia e informação né de que forma cada grupo lida com a tecnologia e tem disponibilidade de tecnologia isso deve ser deve aparecer no nosso censo né nos nossos levantamentos me preocupa o momento que nós estamos de olhar para o ensino e entendo que é parte né mas enquanto educação profissional nós temos outras áreas e fico feliz em perceber que elas apareceram né os PIs a extensão a curricularização quer dizer é muito é além da prática de ensino né como que nós promovemos a socialização das experiências com os nossos estudantes a tomada de decisão né ela está posta eu acho que no sentido aí da sua fala agradecer a presença de todos os educadores educadoras e colegas da instituição para que nós consigamos dessa crise tirar melhores oportunidades de capacitação então é nesse sentido é uma fala rápida as capacitações mudam cada vez mais nessas áreas né essas ferramentas como o laboratório o H5P que você mencionou são ferramentas que depois que o professor a professora aprendem a utilizar elas demonstram um grande potencial para avaliação inclusive no presencial né uma vez que existe o domínio do educador isso passa a fazer parte de todos os processos de ensino aprendizagem bom lhe agradeço nós de fato não tivemos acho que alguém trouxe uma pergunta né a questão do fomento o Ministério da Educação né já para informação também aos colegas abriu uma possibilidade de TED de termo de execução descentralizada para qualificarmos as atividades não presenciais mas este programa ainda está sendo desenhado os dirigentes de ensino em pesquisa de extensão os coordenadores de NEAD serão envolvidos na elaboração deste programa e pretendemos que a execução aconteça a partir do segundo semestre então é um desafio enorme que as soluções são construídas dia a dia né porque também dia a dia a gente vai conhecendo melhor o inimigo a COVID né então é isso muito obrigado professor que a instituição aí está sempre de portas abertas né a parceria com a UF sempre se mostrou muito saudável agradecemos mesmo o professor Alde pela sua presença Daniel obrigado aos colegas da DGP e do CERFEAD pela organização da capacitação agradeço novamente o convite a toda a comunidade do ISC né antes falei tenho tantos amigos são professores servidores aí na instituição tenho um carinho muito grande também toda a história que vocês têm de contribuição junto ao estado de Santa Catarina então é um prazer que precisarem contem comigo excelente valeu muito bom só pra dizer que a gente teve uma participação recorde aqui no nessa sala de 317 pessoas para o ISC que foi o maior treinamento até agora nesse recurso de treinamento virtual a gente então encerra essa palestra agradecemos mais uma vez ao Helder mas também a participação de todos vejo que muitos ali colocaram comentários o quanto essa palestra essa fala foi será em não eu te me t O que é isso?